Muito bem, muito bem. Parece que já estamos online, já estamos no ar, aguardando a chegada do pessoal. Você que está aí assistindo pelo YouTube, aproveita desse tempinho aqui onde estou aguardando o pessoal chegar na transmissão ao vivo e dá um pulo aí no nosso link da Twitch para seguir a gente por lá e acompanhar ao vivo essas transmissões. Assim esses buracos vão fazer um pouco mais de sentido para você, né? Enfim, aproveita aí essa pausa, estou aguardando o pessoal chegar, não tem pressa, a gente vai dando aqueles recados, são duas horas em ponto e, enfim, eu vou aqui aguardando e preparando já o nosso papo de hoje da trilha Gui no Linux. Hoje, comemorando, deixa eu mostrar para vocês aqui no Overlay, ó, eu estou comemorando hoje, né? 10 semanas de trabalho aqui com vocês, viu? 10 semanas, por 10 semanas já, a gente se encontra todo sábado às 14 horas aqui na Twitch para aprender um pouquinho mais, para esticar as pernas na trilha Gui no Linux. Então, hoje é uma marca para a gente, é um marco, né? Nessa história que a gente começou a construir já há um tempinho, né? Enfim, antes da gente começar o papo de hoje, já vou deixar registrado aqui aqueles recados de sempre, é super rápido porque eu resolvi fazer isso de forma mais ágil recentemente. Mas, enfim, ó, esse trabalho só é possível com o seu apoio, você já sabe, por isso que na descrição do vídeo, para quem está assistindo pelo YouTube, tem aí os links de todas as nossas formas de apoio, as camisetas da Reserva Inc. na nossa loja Devinol, tem o livro aqui, o pequeno manual do programador à venda, todos os links estão aí, é claro, aquele cafezinho, né? Super bem-vindo pelo Pix, ajuda demais, tem também o Apoia-se, o link também está por aí, mas tem aquela forma de contribuir também, né? Para o crescimento do nosso canal, que é através do seu like, do compartilhamento, do comentário, essas coisas ajudam demais. E é claro, faça aí no YouTube também a sua inscrição, né? Isso tudo ajuda a gente a ser descoberto, né? Lá no YouTube, lá na plataforma do YouTube. Aqui na Twitch é muito legal que você venha para acompanhar os papos ao vivo, né? Aqui você vem, segue a gente e se você quiser e puder, também pode fazer a sua inscrição. Isso aí tem algumas vantagens para você, é claro, né? Mas também para a gente é uma forma de colaborar para o crescimento aqui, para a continuidade dos nossos trabalhos. E o pessoal hoje está um pouco mais, mais, né? Tem aqui, já está chegando o pessoal. Quem vai chegando, já vai deixando um salve aí, né? Vamos dando salve, né? À medida que forem chegando. E... Enfim, agora eu preciso também falar, e por isso que eu estava nessa... com a thumb diferente aqui hoje, ó. E agora, no mês de abril, eu lancei o curso Shell Script Shell Script Descomplicado, na verdade, eu lancei já, ou pré-lancei o curso Shell Script Descomplicado, que é um curso em vídeo, né? Um curso bastante objetivo, sobre criação de Shell Script, e ele é todo com vídeos gravados, no total são 24 vídeos. O aprofundamento todo em cima de texto que você recebe em HTML, PDF, EPUB, enfim. Para quem adquiriu acesso a esse curso até o dia 29 de abril, né? Tem um mega desconto. Além disso, quem faz a inscrição também, quem faz aí, compra o acesso ao curso, tem também um grupo exclusivo lá no Telegram para tirar dúvidas, discutir os tópicos, se aprofundar também com a gente. Coisa que a gente já faz, né? De forma aberta em várias mídias, mas também, em especial, ali no conforto e na intimidade de um grupo privativo dessa vez, né? Então, é bem interessante. Esse curso também vai ter um monte de exercício para você que compra o seu acesso, enfim. Então, dá uma olhadinha. Deixa eu mostrar o site aqui para vocês. Deixa eu só mudar novamente aqui, ó. O site é esse daqui que eu vou colocar no chat para o pessoal da Twitch, aqui, ó. Vou colocar aqui no chat. E para você que está assistindo pelo YouTube, é só dar uma olhada na descrição do vídeo, ok? Obrigado aí pelas inscrições, Léozito, Léozito, legal. Zezinho, salve Zezinho. Olha, tem um hype train aí rolando, né? Zezinho também se inscreveu. Muito obrigado pela inscrição, Zezinho. Pô, obrigado aí, pessoal. Enfim, ó, é isso. Eu realmente espero que vocês deem uma olhadinha na proposta da gente no curso Shell Script Descomplicado. É bem diferente, não é um compilado do que eu faço ao vivo, gratuitamente, lá no canal, aqui no canal, né? É uma coisa bem direcionada, é uma coisa bastante objetiva, nem por isso superficial, tá? É, dividido em vídeos curtos, né? Tudo gravadinho, direto ao ponto. Você vai ver que é bem interessante. É só, então, visitar o site, ver a nossa proposta e escolher a melhor forma de você adquirir o curso, ok? Boa tarde, Zap Tudo! Então, bora lá, ó. O assunto de hoje é uma continuação. Deixa eu só dar uma olhadinha antes. Ah, já temos mais pessoas aqui, né? Pessoal disposto a esticar as pernas pelas décimas semanas consecutivas na nossa trilha Guido Linux. E aqui eu tenho, ó, editores de texto. É o assunto de hoje. Só para relembrar, isso aqui era para ter rolado na semana passada, mas aqui na trilha a gente vai até onde dá, né? A gente vai caminhando, vai passeando, vai falando de vários assuntos e o que ficar de sobra sempre vai para a semana seguinte e por aí vai. Aliás, sobre a trilha ainda, eu preciso só fazer um lembrete aqui. Vocês estão esquecendo de mandar perguntas, viu? A parte de perguntas aqui é super importante, viu? É claro, aquilo que eu já posso responder aqui ao vivo, que está no contexto do assunto da semana, show de bola, a gente responde. Mas nem por isso vocês precisam deixar as dúvidas, né? Morrer, manda lá. Nós temos aqui embaixo, ó, cadê, cadê? Recursos, ó, dúvidas e discussões. Está bem facinho, está vendo? Você vem aqui, clica, já vai cair no nosso repositório. Você vem nas issues, ó, está vendo? Já vai cair nas issues, inclusive, e deixa aqui uma nova issue com a sua pergunta. Eu tenho o maior prazer de anotar, responder, e a gente sempre acumula, né, essas perguntas. Além de colocar aqui no site depois, ó, a resposta, cadê? Aqui, ó, isso aqui foi tudo pergunta que vocês fizeram. Mas pararam por bastante tempo, tem que retomar essa parte, né? Eu venho, crio aqui um artiguinho rápido para responder também, mas também eu quero acumular para fazer uma sessão de perguntas e respostas periódicas, né? Nós só fizemos uma até agora, ok? Leozito, parabéns pelo trabalho, Blau. Sou programador do mais alto nível e vendo suas aulas, voltei a me encantar por programação. Cara, muito legal, Leozito. Aliás, eu fico besta como é que tem um pessoal aí super gabaritado que acompanha a gente, dá essa moral aqui para a gente. Nossa, me deixa super feliz, né? A presença de todos vocês, profissionais de TI, programadores em geral, que vêm visitar aqui o trabalho, vêm acompanhar o trabalho aqui que a gente faz ao vivo e também gravado agora também, gravado também. Enfim, o outro é o Streamlabs mandando o lembrete dos apoios e da inscrição no canal. Então, bora lá. A gente hoje vai falar sobre editores de texto, né? E com isso a gente sempre coloca aqui, deixa eu só tirar essas abas para eu não me confundir. A gente sempre coloca aqui perguntas-chave. Aliás, eu deixei passar esse 1 aqui de bobeira, depois eu vou editar esse texto. Aliás, já estou editando aqui no original, que é onde eu faço as anotações ao vivo. Mas, enfim, a ideia é dar continuidade àquele assunto sobre arquivos, o que são arquivos, como a gente acessa, como a gente lê, como a gente escreve neles. Isso foi o assunto da semana passada. E agora, especificamente, para editar texto, que não é um processo que a gente vai fazer sempre de forma programada ou então através de comandos, né? Se bem que seria interessante que fosse assim. Porque, se você pensar bem, todos os editores de texto da atualidade, eu acho que nem do passado, até os do passado, os editores de texto, de uma forma geral, quebram a experiência da filosofia Ionix. É uma coisa bem interessante se você parar para pensar. Deixa eu tossir aqui, porque eu me engasguei. Desculpa aí, pessoal. Mas, se você pensar bem, qualquer editor de texto quebra um pouco a filosofia Ionix. Não no sentido de que a filosofia Ionix é algo que deve ser protegido como uma lei. Não, não é isso, não. É que no contexto assim, no contexto da plataforma, que a gente chama de Shell também, os programas normalmente você executa, mas você fica naquele ambiente, você usa pipe, você usa redirecionamento, você encadeia comandos, mas quando você abre o editor, você meio que sai desse ambiente, entra no ambiente todo próprio do editor, você tem os comandos que são apenas específicos daquele editor, fala Robson. E isso tudo é uma quebra mesmo na continuidade da experiência de toda uma plataforma construída sobre as ideias da filosofia Ionix. Se eu for pensar bem, se a gente pensar bem, Então, uma forma de editar textos sem abrir, sem quebrar essa experiência, é sim através de comandos, na linha de comandos. Agora, isso é muito difícil de fazer. Até você criar um texto, iniciar a criação de texto, fazer uma alteração pequena, automatizada, Essas coisas são tranquilas de fazer, aliás, são pertinentes de serem feitas, por mais difíceis que sejam, são pertinentes ao contexto de uma operação via linha de comandos. Agora, eles são, estou aqui escrevendo um material para compartilhar com vocês, estou escrevendo, criando um programa que seja, criando um script, eu quebro essa experiência. Então, isso é uma coisa interessante e vai influenciar, inclusive, no meu caso, isso aí eu posso falar só pelos meus gostos pessoais, pelo meu jeito de usar o computador, mas vai influenciar até o programa que eu vou utilizar para editar textos. Porque todos sabem que eu tenho utilizado bastante o Vim, esse programa que vocês estão vendo aqui é o Vim, não é nem o Neo Vim, é o Vim mesmo, mas eu não utilizaria normalmente por muito tempo, e eu gosto demais, eu utilizei também o Imex. O Imex é interessante porque ele já é uma experiência toda fora do Shell, é toda fora da experiência filosofia Unix, Shell e coisas do tipo, Lian de Comando e tudo mais. É uma plataforma totalmente diferente. O Imex não é nem o editor de textos, para falar a verdade. O Imex é uma plataforma Elisp. Elisp é a linguagem do próprio Imex, é o Imex, é o Imex Lisp, isso é Elisp. Então, o Imex é uma plataforma Elisp, onde você cria programas em Elisp, que você utiliza de um jeito da linguagem, de um jeito do Imex para fazer as coisas. Por acaso, um dos programas em Elisp que tem ali para ser utilizado é o editor. É o programa que abre, enfim, quando você inicia o Imex. Mas o Imex não é necessariamente o editor. Inclusive, existem editores aqui que você pode instalar. Eu só não usei ainda, quer dizer, testei, mas não usei, porque eles normalmente têm problemas com a internacionalização. Então, não consigo usar acentuação, cedilha, essas coisas todas nesses editores. Pelo menos não assim, de uma forma out of the box, fora da caixa, do jeito que vem na caixa. Eu não consegui ainda usar, mas também não perdi muito tempo com isso. Porque se for para me manter no terminal, eu tenho um propósito. Qual é o propósito? É essa integração com a plataforma do Shell. Quando eu saio disso e vou para o Imex, é outra plataforma, vira uma chave, é uma outra situação. É a mesma coisa, a maioria de vocês, fala o Dailton, com o ambiente gráfico. O ambiente gráfico é a mesma coisa. Você saiu do terminal, vai para um outro ambiente de trabalho, uma outra forma de executar os programas, uma outra mentalidade de fluxo mesmo, de produção, de diversão que seja. Enfim, é uma outra realidade, uma outra plataforma. Então, tem gente que não sai do ambiente gráfico. Maravilha, perfeito. Eu sou apaixonado pela plataforma Shell. E assim como eu sou mesmo, apaixonado pela plataforma Imex. Enfim, então se eu estou no Shell, eu tenho que escolher um editor que se integre bem com essa plataforma, com as características dessa plataforma. Estou vendo aqui que de vez em quando parece que é coisa nova, mas é só o chat aqui se atualizando no OBS. Me dá a impressão de que está rolando, que vocês estão fazendo pergunta, mas não está. Está certo? Deixa eu colocar em destaque aqui, que eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Vocês podem deixar perguntas aí enquanto a gente está falando, tá? Já está bastante cheia essa nossa sala aqui. De bate-papo. Então, veja só. Deixa eu passar para o nosso... Deixa eu passar aqui para o nosso... Esse aqui já é o sistema da trilha, tá? Que a gente instalou. É o Debian, tá? Que a gente instalou para a trilha. Nossa máquina virtual. Então, olha só isso. Se eu for trabalhar com criação de texto, vocês já sabem que eu posso fazer algo do tipo isso daqui. Deixa eu fazer só um LS para ver o que tem, ó. Tem aqui a WK, tem Shell, são diretórios, né? Deixa eu... Eu vou criar um arquivo, né? Da forma que a gente falou na semana passada. Eu posso fazer isso e criar um arquivo. Vamos chamar de texto.txt. Ok? Então, esse seria o jeito de utilizar a plataforma. Bom, criei um arquivo dessa forma. Esse arquivo não tem nada. Está vazio. Mas eu poderia criar esse arquivo contendo alguma coisa. Vamos criar o texto 1 aqui, por exemplo. Fazendo aqui, ó. Por exemplo, eco... Aliás, isso eu faço muito. Quer ver, ó? Às vezes eu faço isso daqui. Não é quando eu estou... Principalmente quando eu não tenho o meu script à disposição. Quando eu estou no meio de uma mexida nele, eu não posso usar. Ó, barra bin, barra bash. Aliás, eu coloco até assim, ó. Cifrãozinho na frente. Para expandir os caracteres ANSI-C, como a quebra de linha aqui. Aí eu dou três quebras de linha, ó. Se eu mandar isso daqui, né? Imprimir isso pelo eco, né? E mandar essa saída direto para o texto. Ele já tem o texto inicial. Então, eu já estou criando um texto, né? Sem usar editores e em conformidade com a plataforma Shell. Isso é muito interessante. Porque dá para fazer bastante coisa, né? Deixa eu só mostrar para vocês esse texto, né? Eu vou usar o cat para isso. Texto 1.txt, ó. Tá lá. Eu criei a hash bem aqui, né? Mais quatro linhas... Três, quatro linhas... Não, três linhas vazias. Tá? Isso é muito legal. Eu já tenho um arquivo iniciado. Se eu fizer aqui, inclusive... Deixa eu tirar o redirecionamento de append. Vou passar para o de escrita. Qual é a diferença? Esse daqui vai truncar o conteúdo do arquivo antes de eu começar a receber novos dados, né? Então, eu crio o arquivo e já coloco aqui na sequência, por encadeamento incondicional, o ponto e vírgula, né? Executo o primeiro, depois executo o segundo. É isso que esse ponto e vírgula significa. Aí eu já faço aqui, ó. Vim. Posso colocar até mais três, porque o mais três significa vai direto para a terceira linha, né? E o nome do arquivo de novo. Texto 1.txt. Olha aí. Pronto, ó. Olha que legal. Criei o arquivo para iniciar o novo script. Com a hashbang, deixei ali já o cursor na terceira linha. Show de bola, né? É só iniciar a edição aqui agora. Eco. Aqui, ó. Salve simpatia. Beleza. O que faltou fazer aqui? Faltou deixar esse arquivo executável, né? Dar permissão de execução para esse arquivo para poder virar um script autoexecutável, né? Então, eu poderia, inclusive, por ser este o jeito da plataforma, criar algo dentro daquilo que nós estamos falando já há três semanas, que é a customização de comandos, criar um comando para fazer isso de forma automática. Fala, é de admititiu. Aliás, o Ramon está por aí no chat. Cadê o Ramon? O Ramon falou que ia aparecer aqui na trilha hoje e tal. Se estiver por aí, dá um salve, Ramon. Olha, eu vou fechar aqui. Depois eu vou falar sobre o VIN novamente. Mas eu quero mostrar. Isso aqui não é o jeito de usar a plataforma? Esse não é o jeito de usar a plataforma Shell? Isso aqui não tem a ver com o Unix? Inclusive, desculpe, a filosofia Unix, né? Inclusive, eu poderia ser até mais completo nesse processo todo, porque eu poderia nem sequer, se quer, desculpe, eu poderia até evitar de abrir um editor de textos, porque eu posso fazer isso pela linha de comandos. Eu posso fazer algo do tipo, isso daqui, ó. Eu não tenho um editor de texto à minha disposição? O que eu faço? Eu uso as ferramentas que eu tenho na plataforma para criar um novo arquivo. É chato de editar, é chato de fazer, mas funciona quando a gente quer criar um arquivo pequeno. Coisa do tipo, isso aqui, ó, CAT, né? Eu vou usar um recurso do Shell, que é a RearDoc, que basicamente é como se eu estivesse fazendo o pipe de uma série de linhas para o CAT, né? Então, eu só preciso indicar o momento em que eu quero parar de mandar as coisas. Eu faço isso por uma palavra que eu escolho. Eu vou escolher a palavra FIM em maiúsculas, né? Então, quando eu escrever uma linha que só tenha essa palavra, acabou a edição do meu texto. E aí, eu redireciono a saída, ó, redirecionamento de escrita para o arquivo que eu quero que seja criado, né? Ou, inclusive, eu poderia fazer o apende para adicionar novas linhas a esse arquivo. Mas eu quero criar um novo. Vou botar aqui, ó, script.sh. Vou criar um script sem sair do ambiente, da plataforma, sem quebrar a minha experiência. E olha, veja, isso aqui que vocês estão vendo é um prompt de continuidade. Isso é configurável também, normalmente vem com esse sinal de maior espaço, tá? É só para indicar em que linha você está trabalhando e que o comando ainda não está terminado. Então, bora lá, ó. Hashbang, barra bin, barra bash, quebro duas linhas, eco, salve, sei lá. Vamos fazer, vamos fazer agora uma... Vou botar aqui, arroba, asterisco, tanto faz. Só vou colocar aqui, ó, dá para editar assim, enquanto a gente está na linha, né? Aliás, está errada essas aspas, ó. Edito, bem. Eu vou de asterisco dessa vez, significa todos os argumentos, tá? E pronto. Aí eu terminei o meu script, beleza, pin, escrevo aqui. E detalhe que isso tem que ficar grudado aqui no começo da linha, né? Se eu der um espaço aqui, não vai terminar. Aí eu dou enter, pronto. Ls, ó, está lá o script.sh, catScript.sh, exatamente o que eu digitei. Mas olha o que aconteceu aqui, ó. O ponto, o, 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 o ponto não. O, 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 a expansão do asterisco aqui, ó, deu problema durante essa edição. Então, alguns detalhes precisam ser observados nesse processo de fazer as coisas, tá? Tem jeito de resolver isso? Tem, né? Podemos fazer, editar esse texto. Vamos ver aqui, ó, se eu consigo editar, ó. Dei aqui pra cima. Deixa eu colocar aqui uma barrinha. Pronto. Agora veio tudo certo. Tá vendo? Esse é o texto que eu quero ter, tá? Então, observando esses detalhes, por que que deu problema? Porque essa é a característica, é assim que funciona o shell, a linha de comandos, né? Tem essas coisas. Você tem que observar alguns critérios que são característicos da plataforma. Mas funciona. Tá perfeita a criação. E eu até editei, né? Eu até editei. Bastei da setinha pra cima aqui. Tava no histórico. E fui brincando. A setinha pro lado, dessa vez. E fiz uma pequena alteração. Sem sair do ambiente, né? Vou dar um Ctrl C pra não alterar. Vamos ver se tá tudo certo mesmo. O que que eu preciso fazer? Eu preciso dar um CHMOD, né? Mudar, dar permissão de execução. Eu também posso fazer diferente. Eu posso fazer simplesmente assim. Bash, né? Script SH. E eu vou colocar aqui, sei lá. Zé das couves. Então, salve Zé das couves. Meu script foi criado de boas aqui. Sem eu usar editor nenhum. Até editei esse arquivo, né? Com tranquilidade. Deu pra entender esse conceito? Essa ideia de que... Às vezes você nem tem acesso a um editor que dá pra você fazer as coisas no terminal. Como é que tá aí pra vocês? Agora a nossa sala tá cheia. Conta aí. Sabiam dessa? Tem outra ideia pra editar textos aqui pelo terminal? Tô aguardando aí o retorno de vocês. Ó, esquece que eu não tô aqui pra... Eu não tô aqui pra... Esperando espectadores, não. Quero o pessoal participando aí da brincadeira. Bora lá. Vamos espantar a preguiça aí, pessoal. O que que vocês acharam disso? Conheciam? Cadê? Ninguém tem dúvida. Todo mundo entendeu? Eu tenho que ficar de saca-rolha, né? Caiu a transmissão? Ô, Robson, beleza. E qual é a sua dúvida em relação a isso, Robson? Ora lá. É isso mesmo que eu quero. Ah, beleza. Tá tudo certo, né? O Dailton com certeza já sabia. O professor Dailton manja pra caramba, né? Maravilha. Maravilha. Então, o pessoal ainda tá... Tá aprendendo o Linux, tá certo. Dá pra usar o que você quiser. Dá pra usar tudo. Desde que... Como eu fiz aqui, veja. Eu não quero que isso aqui seja expandido. Por que que sumiu? Vamos entender por que que sumiu? Eu vou explicar. Eu falo, ah, não. São características do Shell, características da plataforma. Beleza. Mas tem uma explicação, tá? Eu vou fazer de novo aqui a criação do script e vou tirar essa barrinha invertida daqui. Escrevendo dessa forma aqui, isso aqui significa uma expansão. É uma expansão de parâmetro. Qual parâmetro? Todos. Todos os parâmetros. Mas o que que são os parâmetros? Parâmetros são os argumentos que eu passo pra minha sessão do Shell. Nesse momento, da forma que eu iniciei o Shell, não tem parâmetro nenhum passado pra sessão. Não tem parâmetro nenhum. Deixa eu dar um zoom aqui. Não tem parâmetro nenhum passado pra sessão. Então, não vai expandir nada. Quando que esses parâmetros são expandidos? Eles são expandidos no momento que o Shell processa aquele comando que a gente está digitando. Eu estou, apesar de não parecer, eu ainda estou digitando o meu comando. Por isso que veio o prompt de continuidade enquanto eu escrevia esse comando. Só quando eu dei o Enter, o Shell iniciou um processamento e o resultado é o resultado processado pelo Shell. Como eu não tinha argumento nenhum nessa sessão, como eu não tinha parâmetros para expandir, isso daqui veio vazio. Por que veio vazio? Porque a expansão é justamente a troca de uma certa construção, no caso o cifrão seguido do asterisco, por algo que ele representa ou por algum dado que ele vai coletar, enfim, do ambiente e vai mostrar pra gente. Então, essa troca é feita antes do comando ser executado. É durante a interpretação do meu comando. Como não tinha nada, resultou nessa troca antes de eu dar um Enter. Mas eu poderia fazer o que o Robson está falando, né? Eu só vou deixar aqui pra mostrar uma coisa pra vocês, ó. Eu vou deixar desse jeito, tá? Porque eu vou dar Enter. Mas eu vou fazer uma coisa antes, ó. Com o 7, eu posso definir parâmetros pra essa sessão do Shell. É só colocar depois do traço, traço, quais seriam esses parâmetros. E os parâmetros serão Maria das Graças. Sei lá, Xuxa. Maria das Graças, seria o nome. Se eu executar isso aqui de novo sem esse traço, Maria das Graças, que são os parâmetros dessa sessão do Shell a partir de agora, vai ser trocado aqui pela expansão do asterisco, né? Que representa todos os argumentos da sessão. Então, beleza. Fazendo um cat aqui agora pra ver o que tem no script, ó. O Maria das Graças foi expandido na hora da execução, da interpretação desse comando que gerou o arquivo. Então, passa a ter algo pra expandir. Então, Maria das Graças acabou ficando ali no texto que eu gerei, tá? Isso pode ser bastante útil, né? Mas dá pra você usar qualquer tipo de expansão aqui. Então, eu poderia até fazer assim, ó. Vamos criar um novo aqui. Vou criar um script 2, ó. Olha que interessante. Veja antes o que nós temos aqui, ó. Eu tenho um comando. Osatara083 se inscreveu no grupo 1. A inscrição completou dois meses. Olha que legal. Muito obrigado. Olha só isso aqui. Eu tenho um comando que é o WhoMai. Que mostra o quê? Mostra pra gente quem sou eu, né? Na verdade, qual é o meu nome de utilizador, né? Com que conta eu fiz o login. Com que nome eu fiz o login no sistema. O Blau, nesse caso. Se eu fiz... Eu não vou fazer nada muito complicado. Veja. O WhoMai é um utilitário. E eu posso expandir a saída de programas e comandos numa linha. Eu posso fazer algo como isso daqui. Eco. Aí eu vou colocar aqui meu nome de usuário. Aí eu faço uma expansão do tipo substituição de comandos. Onde eu vou executar o WhoMai, né? Aqui. E a ideia é que quando eu der o Enter, antes do Eco ser executado, o WhoMai será executado em segundo plano. A saída dele será colocada aqui no lugar onde está definida a expansão, a substituição de comandos. Aí eu vou ver Blau nesse ponto. Então, WhoMai. Isso aí lá no curso Shell Script Descomplicado. Eu vou ser mais objetivo em relação a isso. Aqui é uma explicação super rápida. Vai ficar muito mais fácil de entender. Dá uma visitada lá na proposta do curso, tá? Mas, enfim. Então, se eu der Enter aqui, vai processar. Vai ter ali, vai acontecer a troca. E o resultado será meu nome de usuário é Blau. Isso é uma outra coisa que eu falo sempre. Que é bom você saber ou tentar antecipar o que vai acontecer. Sempre que estiver escrevendo uma linha de comando. A linha de um comando. Então, está ali. Confirmou-se a minha previsão de que trocaria WhoMai ali por Blau. Aconteceu. Como ficaria para pegar variáveis de ambiente qualquer... Espera aí, espera aí, espera aí. Vamos por partes. Vamos por partes. Vamos por partes. O David está perguntando como faria para pegar as variáveis de ambiente. Aí, o Claudemir respondeu EcoPath, que é uma das variáveis do ambiente. Porque, correçãozinha, tá, o David? Não se... Embora todo mundo fale, está errado falar variável de ambiente. Qualquer variável que eu crie aqui será uma variável de ambiente. Porque estará no ambiente do meu shell, da seção do meu shell. O que você quer dizer são as variáveis do ambiente. Ou do vetor ambiente. Ou, então, as variáveis exportadas. Eu faço questão de dar uma ajustada na terminologia que a gente usa. Porque, por bastante tempo, a gente usou essa tradução de variável de ambiente. Mas não é de indefinido. Porque essas, a que a gente se refere, são especificamente as variáveis do vetor ambiente. As variáveis que estão no processo, inclusive, de tudo quanto é programa que é executado. Tá? São variáveis do ambiente. Tá? Então, enfim, a IPF é uma delas, como o Claudemir colocou. É uma variável. Variáveis do ambiente, de ambiente, ou do ambiente, ou variáveis exportadas, estão disponíveis, assim como todas as outras variáveis. Então, é do mesmo jeito que você expande. Opa! Salve, T8 Hugo! Aprendendo a escrever arquivo de texto sem usar a dito de texto brabíssimo. Não, isso é tranquilo. Não precisa ser muito bravo, não. Isso aí é tranquilaço. O comando set ou env, pelo que eu conheço. É, o env mostra para a gente, o utilitário env, mostra para a gente todas as variáveis que foram exportadas para este processo que está em execução. Tá? O env mostra todos. Tem também o print env, que faz a mesma coisa. Ou então, se eu não me engano, dá para fazer com um bash, isso daqui, declare menos E. Não, não é. Declare menos P, tudo que está ali, mas eu acho que eu posso colocar E também. Não, não vai, não vai. Essa, o menos P, menos E. Ah, menos E. Também não vai. Tá? Que seria só... Não, foi. Declare X, tá? Menos X de export. Porque essas variáveis que o pessoal chama de ambiente, na verdade, são variáveis com atributo de exportação. Então, aqui, ó. Eu listei também, né? Tudo que foi exportado, ó. Tá vendo? Essas aqui são as exportadas. Ok? Só que o declare mostra. Eu acho que... Se eu fizesse sem o P, vai também. É. Sem o P, vai também. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, mas o declare sempre mostra da forma que ele... Como se fosse uma... Se eu fosse definir o comando, seria assim. Tá? É assim que o declare mostra. Tá? Mas, beleza. Isso aqui é só uma correção. Com o nome de todos. Maravilha. Então, vamos fazer isso, ó. Você quer criar? Como é que eu fiz aqui, ó? Envy, lista, né? Produz essa saída. Print Envy também. É só fazer o quê? Como a gente viu na semana passada. Redireciona essa saída para um arquivo. Aí, eu tenho aqui o vetor ambiente. Ó. Vetorambiente.txt. Tá? Cat ambiente. Olha aí. Já tem um arquivo com todas as variáveis do ambiente. Viu, David? Era isso que você queria? Era isso que você queria, ou é o David? Isso. Então, maravilha. Seguindo aqui o que eu falei que ia fazer. Eu estava aqui no papo do RMI, mas eu não posso parar. Eu não posso deixar passar quando fala variável de ambiente, tá, gente? Vamos ver se a gente consegue dar uma equilibrada nisso. São décadas falando variável de ambiente por aí. E a gente precisa entender o que é esse tal de ambiente. Vale, inclusive, visitar os vários vídeos onde eu explico isso. Não só no Shell, mas eu mostro como é isso, inclusive, em linguagens de baixo nível. Mostro isso como é isso na linguagem C, tá certo? Isso é um conceito distorcido já há muitas décadas. Por culpa de ninguém. Tradução, né? E despreocupação com a precisão. Basicamente é isso. Mas isso aí afeta a forma como a gente aprende as coisas, tá? Sim, exatamente. O 7 é builtinho, o Envy não. O 8 mandou bem. Todos os scripts? Não, os scripts são arquivos, o Odailton. Ele está perguntando se existe algum comando que mostre todos os scripts. Os scripts são arquivos. Então, para ver os scripts, você vai ter que listar arquivos. E, de algum modo, diferenciá-los de outros arquivos. Entendeu, Odailton? Mas vamos seguir aqui, ó. Só um minutinho, tá, pessoal? Então, ó. Ó, eco, meu nome de usuário, erro um emai. Eu fiz isso e tá aqui meu nome de usuário, erro um emai. Mas a ideia é fazer, como a gente estava fazendo, por Reardoc, ó. Então, com o cat, eu vou criar um outro script. Script 2.sh, né? Eu vou escrever... Desculpe. Aqui é o fim, né? Eu vou colocar banana, só para ver que qualquer nome, qualquer palavra que pode entrar aqui, deixa de ser uma palavra só, né? Quando eu digitar banana, vai terminar, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eco. Meu nome. De usuário é. E aí, eu vou expandir o who emai, tá vendo? Pode ser qualquer coisa. Aqui. E aí, eu vou colocar muito prazer. E aí, eu vou expandir. E aí, eu já sei, né? Que isso aqui não vai dar certo. Eu vou colocar assim, com a barrinha invertida, tá? A expansão do asterisco. Ok? Tranquilo. Aqui já é um dos problemas que eu tenho, né? Nesse tipo de abordagem, porque eu não escrevia hashbang, mas nem precisa, tá? Agora é banana. Beleza, ó. Cat. Que é isso que é o que é importante. Script 2. Então, veja que já veio aqui pra mim, ó. A expansão dessa substituição de pomandos. Mas, essa aqui, que eu tirei o significado especial do cifrão com a barra invertida, foi impresso da forma que eu queria. Aí, se eu executar agora... Bash Script 2. Sei lá. Vamos colocar o da Hilton, né? O da Hilton. Então, tá aí, ó. Meu nome de usuário é Blau, muito prazer, o da Hilton, tá? Funciona numa bolsa. Acabei de criar um script assim. Pô, mas você precisou escrever Bash aqui na frente pra executar o script? É um script mesmo assim, porque quando você coloca a hashbang, cadê o... Vamos fazer um cat agora do script 1. Ó. Script ponto, na verdade, sh. Quando você coloca uma hashbang, na verdade, você tá falando pro próprio sistema colocar o bash na frente do nome do seu arquivo, né? Por você. Porque é isso que a hashbang vai resultar. Hashbang sempre vai resultar nisso. Bash e o nome do script. Tá? É isso que a hashbang faz. É pra isso que ela tá aqui no arquivo. Por isso que ela tem que ser a primeira linha. Por isso que tem que ter esses dois caracteres, hash e bang, tá? É pra isso que serve. Quando o arquivo tem permissão de execução, né? O sistema dá uma olhada nessas duas, desses dois caracteres e vai usar o que vier depois na linha pra colocar como... Aqui antes do nome do arquivo pra executar o que tiver que executar. É isso que... Pra isso que serve hashbang. Beleza. Existe algum comando que permite mostrar todos os scripts? Já vi. Aí, respondendo ao school. Set, obtin, ev não. E que isso... Cifrão, asterisco. Ótima pergunta. Isso aí faz parte do assunto shell. Por isso que eu não quero avançar muito, porque o assunto de hoje é editor de texto. Mas nenhuma pergunta aqui fica sem resposta. Eu vou repetir porque, inclusive, eu já tinha explicado, tá? Deixa eu fazer um eco da expansão do asterisco aqui, ó. Veja que tá Maria das Graças. Por que que tá Maria das Graças? Por que aqui no meu... Ah, não tem no histórico ainda? Ah, tem, ó. Porque em algum momento, veja, eu fiz aqui sete Maria das Graças. Isso aqui significa que eu passei argumentos, entre aspas, né? Argumentos, porque não é bem argumentos, para esta seção corrente do shell, tá? E originalmente veio sem nada. E aí você não tem nada para expandir com asterisco. O asterisco e o arroba são dois parâmetros especiais do shell. O que que é parâmetro? Parâmetro é basicamente a mesma coisa que variável. Só que variável, para ser variável, tem que ter um nome válido. Então, o nome de uma variável só pode ter letras maiúsculas e minúsculas não acentuadas, nas letras da tabela ASCII, né? Não pode ter qualquer outro símbolo gráfico a não ser o sublinhado e pode ter números. Só que o número nunca pode ser o primeiro carácter do nome da variável. Então, tem essas regras. Uma variável, ela é identificada por um nome válido, ok? Mas se você pensar bem, asterisco não é um carácter válido para um nome de variável. O shell separa, inclusive, dessas duas formas. Parâmetro e variável é basicamente a mesma coisa, só que os parâmetros são identificados por símbolos gráficos e tudo mais. E ele tem funções especiais. E por que que são símbolos gráficos? Porque se eu tentar definir, por exemplo, que interrogação igual a banana, você vai ver que eu tenho que isso é um comando não encontrado. Porque isso aqui é um carácter inválido para nomes de variável. Então, eu não vou conseguir modificar, eu não vou conseguir criar variáveis com esses nomes. Por isso, há a diferenciação. Mas parâmetros, assim como ambientes, são características do próprio processo. Por isso que entender de processos é importante, senão fica tudo muito vago. De qualquer forma, os parâmetros especiais aqui em questão, que é o arroba e o asterisco, fazem parte daqueles que trabalham com os parâmetros que foram passados para a sessão, os argumentos que são passados para a sessão. Se eu vou repetir o set, que me permite manipular isso, colocar aqui A, B, C e D, significa que eu estou passando, é como se eu estivesse invocando aqui, BASH, vou começar uma nova sessão do BASH passando esses argumentos. A, desculpa, acho que é aqui, não, precisa, acho que é menos S, se não me engano. Ó, é, isso daí. Se eu fizer eco, expansão do asterisco, eu vou ver, é exatamente, é traço S. Iniciando o BASH com traço S, eu posso passar argumentos para a sessão. E aí, eu estou numa outra sessão do Shell, porque eu invoquei o BASH, e eu tenho esses argumentos aqui à disposição, que eu posso expandir todos com asterisco, posso expandir todos com arroba, e ainda posso expandir individualmente, o 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são os parâmetros posicionais. Ok? Entendeu o teu 8? Infelizmente, aqui eu tenho que falar de uma forma corrida para poder avançar com o assunto. De vez em quando, não faço disso uma regra, o Escuta me perguntando se eu também costumo usar o comando ENVY para escrever a hashbang. Tá? 99.9 das vezes, cara, é totalmente desnecessário fazer isso. Não há nenhuma segurança extra, não há nenhum ganho extra em usar o ENVY. Tá? O que ele está dizendo é escrever a hashbang dessa forma aqui, ó. Barra USR, barra BIM, barra ENVY, e aí BASH. Deixar que o programa ENVY localize o caminho do BASH. Tá? Isso aqui que o Escuta perguntando. Se eu costumo fazer hashbang dessa forma. Já fiz bastante, deixei como padrão, né? Mais porque todo mundo usava. Mas à medida que eu fui ganhando alguma confiança a mais no que eu fazia, né? Na linha do comando ficou muito claro o quanto que isso aqui é desnecessário. Pelo menos na esmagadora maioria das vezes. 99.9% das vezes. Tanto que, na minha experiência, eu nunca encontrei uma situação onde isso fosse de fato necessário. E aí o que você faz? Você coloca aqui, ó. BIM, barra BASH. Eu já sei onde o BASH está. Toda distribuição GNU, Linux, mesmo aquelas que não querem ser GNU, ou o BASH vai estar em BIM diretamente, ou o BIM, o diretório BIM vai ser um link para o SR, barra BIM. Então, não há dúvidas quanto a isso. Onde o BASH não estaria em barra BIM? Por exemplo, no sistema FreeBSD. O BSD, ele provavelmente vai estar em USR local BIM. O BASH será instalado em local BIM, ou sei lá onde, né? Não tem muita prática nos BSDs. O fato é que não estaria. Mas se você vai escrever um script para o BSD, que vai precisar instalar o BASH, eu acredito que você já sabe disso de antemão. E o que eu não sei, por exemplo, se no FreeBSD o programa ENVY vai estar em USR BIM. O que que me garante que está lá? Entendeu? Onde que está o ENVY no BSD? Alguém aqui que usa o FreeBSD? Ô, MEC, faz aí isso daqui, ó. Faz aqui, ó. Eu não sei se tem o WISH também, mas deve ter, porque é... WISH ENVY, para ver o diretório. Ó, quem usa MAC, quem usa algum BSD da vida? Vê se está nesse diretório o ENVY. A gente aproveita e faz a pesquisa aqui agora mesmo. Em algum sistema, mas você escreve... Quando você escreve um script para outros sistemas, normalmente você faz para o sistema que você está usando, viu? O teu 8Ugo está falando aqui, é muito interessante. Porque a gente escreve daquele jeito do ENVY, né? A gente escreve... Deixa eu colocar comentado aqui para a gente poder usar. A gente escreve assim... Barra USR, barra BIM, barra ENVY, BASH. A gente escreve assim quando não sabe onde está o BASH. E aí, deixa o ENVY localizar. Mas quando que isso acontece na prática, T8U? Qual sistema GNU, Linux, ou apenas Linux seja, que você já viu que tem o BASH em outro lugar? Em que sistemas? E outra... Quando você escreve um script, você escreve para o sistema que você está usando, para o sistema com que você trabalha, você sabe exatamente onde está aquilo que você vai usar. Não sabe? Se não sabe, deveria saber. Se é para você colocar... Quando você coloca o script para onde você não sabe onde alguém vai usar. Quando você faz algo, você vai colocar no repositório para o mundo baixar e usar o seu script. Porque é uma coisa muito rara de ser feita. Muito difícil de acontecer. É ou não é? Estou errado? Estou certo? Quero conversa. Então, toda a distribuição GNU com Linux, já há alguns anos, vem assim, ó. ls-ld barra BIM. Olha o que o barra BIM é. O BIM é um link para o SRBIM. Estavam querendo acabar com o BIM, mas mantiveram como um link para efeito de retrocompatibilidade. Então, ainda é aqui. E mesmo que não fosse... Ah, beleza. Eu não quero fazer uso do barra BIM porque não é mais. Ele é só um link hoje. Show de bola. Está aqui, ó. Isso, qualquer distribuição Linux vai estar aqui. Onde que pode não estar? Num BSD, eu repito. O local estaria provavelmente aqui. Tá? O SR local BIM. Tá? É... Eu acho que nem tem o BIM. É o SR local BASH, alguma coisa assim. Tá? Eu não sei como é que é BIM lá no BSD. Uai, eu não sei o quê. Não entendi. Entendi. Então, se o BASH não estiver no BIM, ainda assim vai ter um soft link no BIM. É, link simbólico, né? Eu não entendi o T8, Hugo. O contexto desse... Eu não sei. Não sei que isso já pode estar em outro. Não, não. Esse é o ponto. Quando você escreve para outros sistemas, sistemas, você ou você já sabe, ou então você tem que ter certeza de que isso daqui, o SR BIM ENVY, e eu sei que tem um monte de gente aqui que usa Mac, é só fazer um LS aí, vai, descobre onde está o ENVY. Vê se tem o SR BIM ENVY no Mac, por exemplo. Aí, é o caso de você usar. Você está fazendo para o mundo, mas quando você faz um script, você faz para seu uso ou para o uso do sistema do seu trabalho, que você conhece muito bem. E não há chance, não há chance, simplesmente, no caso de Linux, kernel Linux, tenha GNU ou não, de estar em outro lugar, a não ser barra BIM ou SR BIM, porque nenhum sistema com base no GNU e Linux, ou parecido com o GNU Linux, agora tem que falar GNU Linux-like, baseado no GNU Linux, nenhum sistema vai ter isso daqui diferente. Ou você vai ter o BIM como link, ou vai ter o SR BIM, ou o BIM direto, se for mais antigo. Enfim, essa é a ideia. Não há necessidade. Quem garante que o Enfim vai estar em o SR BIM? Esse é o ponto. E o pessoal não quer mesmo me ajudar nessa, não quer pesquisar. Vou ter que comprar um Mac para poder fazer esse teste. Vou ter que instalar um FreeBSD para descobrir, dependendo de vocês. Então, abre aí, localiza para a gente, onde é que está o Envy? Quem não tem, tudo bem, né, Skull? Quem não tem, tudo bem. Mas o T8U tem, não olha para a gente. Tá, mas abre aí, você não está com o Mac aberto, o T8U? Abre o terminal, faz aí o WISH Envy. O WISH Envy, eu coloquei aqui, ó. Aqui, o WISH Envy, faz aí para a gente. Ah, tem um N, cara, desculpa aí, esse N ficou invisível para mim, tá, desculpa. Agora, com o não por instância, por extensa, eu vi o T8U. Obrigado aí. Mas, entendeu? Mas, eu tenho certeza que tem um monte de gente aí que poderia fazer esse teste para a gente, não faz, porque está envergonhada, acanhada, né? Mas, vamos lá. O papo está bom, mas a gente tem que seguir. Todo mundo pobre? Mas, ó, é muito raro, tá? Eu vou repetir a minha resposta. É muito raro isso ser necessário. Eu não falei que nunca será. Eu falei que é muito raro ser realmente necessário escrever scripts assim. Ok? É muito raro escrever hashbang dessa forma. não é impossível não dar certo por não estar em USRB, o BESH não estar aqui. É extremamente raro, mas não é impossível. Ok? Enfim, tem outras justificativas. essa é a mais fraca, porque nada garante que o Envy vai estar onde a gente coloca aqui na hashbang. A outra justificativa é porque alguém poderia pegar e colocar aqui no USRBin um outro programa com o nome de BESH e aí, sei lá, ser uma malware qualquer, né? O que é uma tremenda besteira também, né? Porque se tiver aqui BESH, você simplesmente abrir um terminal usando BESH vai acontecer da mesma forma, não é porque você está fazendo script. É uma besteirada tremenda, tá? A maior parte dessas explicações não faz sentido, na verdade. E é importante ser crítico quanto a isso. Mas, enfim, ó, já falei bastante sobre escrever direto e sobre essa ideia, né? Essa ideia de manter o esquema da plataforma, né? De se manter na plataforma e que você pode resolver vários problemas de edição de texto direto aqui pela linha de comandos. Mas nós temos alguns editores à disposição, mesmo em situações onde você acabou de instalar o sistema ou então você está num servidor que não tem nada além do essencial e você não pode instalar nada de novo ali. Alguns programas em Guino Linux estarão ali à sua disposição com quase 100% de certeza. que legal isso que eu estou dizendo que foi muito bom no VIN para um usuário comum claro, né? Ele está colocando a ressalva graças a mim muito obrigado eu que agradeço, cara eu que agradeço e continua isso é o progresso porque eu vou falar um pouco do VIN hoje também mas tenho já tem uma série completa no canal sobre o VIN para quem quiser depois eu coloco o link eu dou uma olhada aqui ao vivo eu já coloco o link para quem quiser dar uma acompanhada tá? Mas vamos ver aqui rapidinho o que a gente tem à disposição fora a linha de comandos que foi o que eu usei nós temos também um editor que é padrão vamos dizer assim já há bastante há algumas décadas em quase todos os sistemas parecidos com o Unix que é o VI tá? Eu já não tenho mais o VI aqui na verdade o Debian nem tem o VI o que o Debian tem é o que se chama de VIN Tiny é um VIN reduzido com 100% de compatibilidade com o VI tá? O VI original deixa eu mostrar para vocês no meu sistema porque eu tenho outras ferramentas para mostrar isso aqui ó vou pegar o meu isso aqui é o que fiz tá? é um script para pegar informações e descobrir e pegar informações de pacotes o que costuma vir em sistemas da família Unix é o NVI tá? que é uma reimplementação do VI do BSD 4.4 tá? esse cara é o que costuma vir o VI como pacote você vai ver que não tem um pacote VI mas eu tenho o VIN eu acho que é traço é não não é traço nada aqui ó VIN Tiny eu estava colocando Y é Tiny tá? esse daqui é a versão compacta VIN Prove de vetor VIN melhorado versão compacta VIN é uma versão quase compatível com o editor VI do UNIX quem é 100% é o NVI tá? esse pacote contém uma versão mínima do VIN compilada sem interface gráfica com um pequeno conjunto de recursos o único propósito desse pacote é fornecer o binário do VI tá vendo? para instalações de base porque isso tem que ter em sistemas parecidos com o UNIX na família UNIX é obrigatório faz parte das especificações tá? faz parte das especificações daquilo que é um UNIX e um parecido com o UNIX mantém essa tradição tá? mantém essa especificação então o que o Debian fornece provavelmente o Ubuntu que é derivado do Debian deve ser também né? ou aquele outro System 76 deve fornecer também e outros famosos assim que tem a base no Debian todos eles devem estar nessa situação no Vientine tanto que antigamente eu fazia a instalação do VIN Full não existe mais esse pacote que existem são outros né? que é o VIN Common o VIN GUI NOX que é sem o X o VIN GTK3 que é o que eu faço a instalação para ter a compilação do VIN com o Clipboard né? como é que é Clipboard? é a área de transferência do sistema do X então eu já faço com o GTK3 é o antigo VIN é o antigo GVIN aqui no Debian né? mas enfim está aqui o essas são as instalações que tem aqui no Debian para o VIN então como eu ia falando eu não tenho o VIN exatamente porque eu já fiz o VI exatamente porque o primeiro é o VIN Tiny e se eu quiser se eu fechar isso voltar lá para a nossa máquina virtual se eu quiser executar o VI eu tenho que fazer VIN traço U NONE tá? isso aqui significa que eu vou carregar o que seria um arquivo de configuração um VIN RC mas nesse caso eu estou usando a palavra NONE e vai fazer com que o VIN entre em modo de compatibilidade com o VI então executando no modo compatível com o VI isso para explicar porque que eu não vou mostrar o VI mas a gente está falando do que a gente tem à disposição e ainda não é para falar sobre o VIN então eu vou sair do VIN e vou falar do outro programa que nós temos à disposição numa instalação básica do GNU agora é uma coisa GNU não tem a ver com aqueles sistemas que embora sejam parecidos com o GNU fazem aquele esforço danado gastam uma grana e tempo para tirar tudo que é GNU do sistema né e aí provavelmente essas distribuições algumas que nem distribuições são são apenas Refis e Fucs né vão fornecer outros editores na base outros até que eu acho que são melhores do que o NANO porque o NANO não é sofrível mas o NANO do projeto GNU é um editor né que tem o seu valor inclusive eu tenho um vídeo lá no canal né não sei se é um ou dois vídeos explicando falando tudo sobre o NANO deve ser um vídeo só porque não tem muito o que dizer sobre o NANO mas ó coisas que são insuspeitas dá para configurar tem sintaxe tem numeração de linha dá para deixar ele com uma cara bem mais bonita que essa essa aqui é a configuração padrão do NANO né só para vocês verem se eu vier aqui no meu esse aqui é o meu sistema não é a máquina virtual se eu abrir o NANO ó que diferença né é outra cara eu tenho uma configuração aqui para o NANO né inclusive eu posso abrir desculpe inclusive eu posso abrir deixa eu dar um ctrl x aqui é NANO estou no raiz estou ponto NANO RC ó essas são as configurações do NANO tá tem bastante coisa aqui que dá para deixar bem configuradinho com a cara bem legal e eu estou abrindo no NANO esse aqui é o próprio NANO né então vocês vão ver por exemplo se eu se eu colocar o alt e a cerquilha vamos ver alt e cerquilha é o 3 maiúsculo né eu coloco numeração de linha ó tá vendo se eu colocar eu posso alternar quebra de linhas que mais que eu posso spell check tem 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 recursos o NANO esse negócio que o NANO não tem recursos é é bobagem eu posso habilitar o mouse ó o Alt M Alt M pronto habilitou o mouse agora eu consigo mudar aqui é que eu estou usando no eu estou usando no no TMANX que afeta um pouco o comportamento do NANO esse é um problema de usar o NANO com o TMANX várias coisas aqui não funcionam como deveriam funcionar mas também a gente não usa muito o NANO tá o pessoal tem lá um preconceito ao meu ver infundado as justificativas são bestas porque é outro conjunto de teclas não é isso não é justificativa né tem CTRL C tem CTRL V tem como você matar a linha tem como você fazer copiar colar dentro do próprio documento enfim você salva com CTRL S então não é tão estranho assim só é diferente daquilo que a gente está acostumado tudo que é diferente é um choque no começo o VIN que é aclamado né ele tem um monte de atalhos que você vai ter que uma hora parar para estudar e criar memória muscular o NANO é a mesma coisa não é nada que deprecie o NANO o único problema do NANO se é que a gente pode chamar isso de problema é que ele não tem todos os poderes de um VI ou de um VIN né ele é um editor para ser objetivo simples para você chegar abrir uma configuração mudar o que tem que mudar e fechar o arquivo tá basicamente é para isso que serve o NANO mesmo assim todos os cursos que eu fiz até o ano passado até 2022 tudo que eu fiz aqui curso de linguagem C curso de AWK curso de BESH curso do enfim tudo foi feito com o NANO porque o NANO é tão simples que eu não precisava parar para explicar o editor eu abro na linha do comando salvo com Ctrl S né salvo com outro nome com Ctrl O isso facilita a conversa né tira o foco né então eu usava o NANO e usava muito o NANO né e eu fiz questão de ele deixar o NANO agradável para o meu uso para os vídeos que eu fazia mas não é de fato um editor que você vai encontrar no BSD no MacOS necessariamente né por padrão ali numa instalação padrão tá mas é um bom editor sim é um bom editor e é uma pena que eu ainda não parei para pesquisar porque simplesmente não vale a pena como que a gente deixa ele funcionando direitinho no T-Max porque para mim o T-Max é uma ferramenta prioritária tá mas até o VI e o Emacs tem problemas com o T-Max tem que fazer ajustes para funcionar tive que fazer não sei se isso das versões mais recentes foi alterado e tal mas o fato é que eu tive que fazer modificações na configuração tanto do T-Max não do T-Max para poder ficar compatível tanto com o Emacs quanto com o VI tá mas isso é outra história porque o T-Max é assunto para uma outra hora também tá então ó CTRL-X para fechar o Nano olha que coisa fácil né você ficaria preso no Nano também se não soubesse disso é o que que está rolando aqui deixa eu ver o pessoal está falando evidentemente vocês não vão ver mas eu vou abrir a câmera aqui rapidinho tem para todos os gostos deixa eu ver mas é lá em cima que estava todo mundo é pobre Blau fiquei muito bom já vi esse legal school tudo que eu sei do Bash tudo mesmo foi do professor Blau valeu o tio oito eu usava eu estava vendo que GNU Linux nenhum tem especificação em Unix é porque a ideia do GNU quando o GNU surgiu é para ser um sistema operacional parecido com o Unix sem ser Unix então a ideia do nome inclusive é GNU is not Unix tá o próprio nome diz isso mas a a ideia a a a forma de utilizar a semelhança de comandos e de utilitários e de o shell principalmente o ambiente é tudo isso foi herdado né foi inspirado no jeito do Unix então é um Unix like o GNU Linux não faz parte da família Unix família Unix é Mac é o BSD FreeBSD OPBSD NetBSD o Solaris essa é a família Unix né já o GNU é apenas parecido mantém semelhanças ok o que mais está rolando Skull quando eu ia editar alguma coisa no terminal eu usava o Nano mas é realmente muito limitado depois que aprendi o VIN nunca mais usei o Nano acontece depois que eu usei o Imex eu nunca mais usei o Nano depois que eu usei o VIN né nunca mais usei o Nano a impressão que eu fosse falar o Imex né porque eu ainda sou adepto daquela coisa VIN VIN e voltei pro Imex tá e eu tô louco pra chegar a isso mas é só mudar o assunto aqui eu falar menos de Shell falar menos do GNU né aqui na nossa trilha aí quando eu entrar vou pegar Imex vou fazer trabalho com Elisp aí com vocês eu vou aprender Elisp tudo isso usando o Imex vai ser show de bola também aliás tem também aqui no canal pra quem tá vendo no Youtube lá no canal pra quem tá vendo na Twitch ao vivo tem lá no canal uma playlist sobre a configuração inicial do Imex e tal bem legal eu quero retomar esse assunto eu sou apaixonado pelo Imex eu gosto pra caramba do Imex vocês não fazem ideia de quanto eu gosto do Imex ah o Dunossal também outro cara aí manja pra caramba e o Imex é a ideia dele Robson normalmente o povo mete fogo no nada normalmente é quem não sabe usar nada nem ouvir normalmente quem reclama de alguma coisa essa coisa é muito ruim essa coisa aqui esse programa nunca usou ou mal sabe usar aquilo que escolheu usar escolheu usar porque todo mundo disse que é que enfim deixa bem na fita né eu uso porque dá aquela impressão que eu sou o hacker eu sou o entendido eu sou especialista eu sou o Saúl né é por isso que o pessoal a maioria escolhe essas coisas aí fala mal do outro porque também é é hype de falar mal da outra coisa né você fica bem na fita falando mal de alguma coisa mas é desconhecimento é ignorância pura isso não tem porquê não é um ótimo editor o que que ele tem o que que ele tem de ruim nada não tem nada de ruim no nano todas as justificativas são aplicáveis a qualquer outro editor tudo é diferente por que que o nano tinha que ser igual então se eu fizesse algo igual seria o nano seria o vim mais reduzido ainda e saindo com o control com o control x e salvando com o control s tem gente que ainda bota no seu vrc coisas desse tipo né pra sair com o control é pra salvar com o control s né é e aí vem aqui desabilita o control s do terminal coisa do tipo aí vai falar mal do nano que se você quiser usar alguma coisa realmente legal é muito parecido com o que seria uma experiência de um editor no ambiente gráfico tem opção pra isso se não tivesse beleza mas tem então tem pra todo gosto como falaram por aqui tá cheio de professor aqui mesmo pois eu sempre usei o nano tem pra todos os gostos caramba cheio de professor aqui cara cara eu acho vim muito confuso coloco é um nano na máquina e é muito simples você não precisa colocar cara o nano já vem instalado na maioria das distribuições e se não vem eu recomendo que você não coloque não eu vou mostrar o que você pode colocar que hoje já tá aí tudo quanto é distribuição também timuxo é qualidade de vida exatamente o leozito leozito aliás ó eu ia mandar um parabéns aqui pro ramon né lá do linkedin que falou que veio aparecer aqui mas se veio tá quieto tá escondido atrás de um pseudônimo né e eu não vou mandar os parabéns então pra você não viu é que as vezes eu uso a docker tanto faz mas docker também docker não tem viai viai não tem nada de confuso e o viai esse é o ponto que eu queria chegar mas eu não eu vou mostrar pra vocês antes outro editor de texto que eu acho que vale a pena e muitas distribuições estão trocando o nano por esse editor que é o micro tá micro é um ótimo editor de texto como é que você usa o micro como é que você sai do micro contra o que como que você abre o micro tá certo né você vê que já tem numeração de linha ali na configuração inicial né ele é todo configurável também tem bastante opções tem um monte de plugins ele é tão ele é bastante completo ele é tão completo quanto qualquer editor de textos gráficos costuma ser completo ótimo pra trabalhar na substituição de um editor de texto gráfico excelente opção pra quem não quer aprender o jeito de fazer as coisas num ambiente de shell tradicional e unix e tal porque isso aqui você não vai encontrar em unix você vai ter que instalar então é o tipo de conhecimento que eu acho válido pra utilizadores de uma forma geral pra pessoas utilizadoras mas não é necessariamente aquilo que você vai encontrar no ambiente profissional numa situação profissional tá mas vamos aqui ó como é que eu começo a digitar a digitar coisas né digitando só isso ó barra bin barra best aí eu quero mudar de tema sei lá eu não lembro mais eu vou eu vou colocar aqui eu acho que é você dá ctrl e pra começar o comando aí você vem set aí tem auto complete aqui ó eu quero color scheme e aí eu dou um tab aqui ó vamos botar outro tema eu acho que é o deixa eu ver cmc16 pra ficar azulzinho né é ctrl e repito aqui ó volta tem histórico pegar outro aqui eu não gostei desse ó bambu gun eu vou eu tô indo direto vocês tão vendo aqui que eu tô indo direto no dois pontos né do vinho porque memória muscular é realidade não é não é não é coisa de mãe não tá então deixa eu fazer aqui de novo vamos pegar um outro tema escuro cadê o draco o dárcula não o dárcula não quero drácula é drácula tá legal drácula então drácula tc ó pronto tá aqui drácula tc escuro pra pra ninguém reclamar tá o que eu gosto de usar aqui nele é o simple pronto aí ele fica transparente eu gosto muito de usar de vez em quando isso daqui ó eu tenho um esquema de cores que eu fiz que é matrix eu fiz porque tem um amigo nosso o Luiz Leal que que tava querendo esse um tema assim todo verde eu fiz esse pro terminal do xfce né que ele usava também e tá aqui então eu gosto de deixar assim com essa cara verde de vez em quando saudades do tempo né da retrocomputação aqui verde palmeiras não não sou palmeirense nem curto futebol mas ninguém é perfeito vocês vão dizer né mas enfim esse é o micro o micro a operação dele é igualzinho você quer selecionar segura o shift e anda aqui tá vendo ó você quer você quer usar o mouse pra selecionar você usa aqui ó tá selecionando com o mouse coisas que não fazem o menor sentido pra quem usa um terminal mas é o que vocês querem vocês querem um editor pra manter pra continuar fazendo o que vocês já sabem fazer não querem aprender coisa nova pô micro é pedida tá se eu sair daqui agora contra o que sem salvar ainda pergunta né se quer salvar não não quero salvar nada não tá por aí vai olha como fica legal isso ó verdinho assim fica legal a ver fala sério deixa eu voltar pro tema padrão aqui rapidinho o outro tema que eu fiz né porque esses temas eu mesmo que fiz os temas né esse one dark fui eu que fiz também que é o que eu gosto justamente porque eu fiz pra deixar do meu gosto né então tá aqui comando que exibe os comandos não entendi a pergunta o Dailton tá perguntando o comando que exibe qual é o comando que exibe os comandos esse é uma coisa importante eu não sei se você pegou lá os primeiros as primeiras semanas ô professor mas eu isso isso que eu ia falar mas isso aí é relativo porque o que você tá falando de comandos internos do shell do bash no caso aí seria o help né mas o help sozinho aqui não vai mostrar só comandos tá o help mostra comandos palavras reservadas mas a intenção do help é ser como se fosse um manualzinho rápido pra consultar então se eu quero fazer um help do o pessoal tava falando do set hoje ó aqui ó help set porque set é um comando interno então eu tenho um help do set é eu tenho aqui o comp gen deixa eu mostrar aqui ó help comp gen ainda vou fazer um pipe disso pro leste pra poder rodar então aqui ó ah tá nem precisava né exibe a possibilidade de completação dependendo de opção tem a opção de ser usado dentro de uma função do céu gerando completações possíveis tá mas o comp gen eu posso usar com as opções aqui que não não elas são explicadas no manual do best né mas se eu usar B vai mostrar todos os built-in vai mostrar todos os comandos built-in F se eu não me engano vai mostrar palavras reservadas a gente descobre isso tá mas basicamente se você quiser uma lista que aí você perguntou exibe comandos né seria comp gen menos B aí eu tenho uma lista de comandos por isso que as perguntas precisam ser bem elaboradas são várias respostas possíveis dependendo do que você tem ah mas você está falando do micro então comandos do micro ali é o ctrl G tá certo fala Zé Ícaro no micro é ctrl G não não o micro ele falou ali depois é no micro né que ele queria saber então no micro ctrl G é o help dele tá alt G é o que está até vem tem escrito aqui alt G mostra o que já está de atalho configurado então deixa eu dar um ctrl Q para fechar essa outra janela eu vou fazer alt G e aí eu tenho os comandos aqui salvar sair tá mas vem dizendo você quer saber quais são as teclas os atalhos já está aqui a fazer alt G bem fácil de usar o micro né ctrl A selecionar ctrl C para copiar ctrl X para recortar ctrl V para colar para cortar a linha toda o ctrl K não sei se é isso que eu queria saber o Dailton tu quem está aprendendo o Linux o Zé Icaro está falando comigo ou com alguém aí da turma ah eu estou aprendendo sempre cara estou há 20 anos aprendendo agora mais de 20 anos né e o Gedit e o Gedit o Gedit é uma porcaria os piores editores que eu já usei na vida se eu for primeiro que ele não é para terminal e a gente está falando de editores para uso no terminal né mas o Gedit é um editor gráfico e quando eu migrei isso lá em 2005 2006 a primeira coisa que eu procurei foi o editor eu trabalhava com web né e pesquisei para caramba mas o Gedit me dava no saco literalmente porque ou coisa era coisa lenta e tal depois que passou para o Gnome 3 e tal eu já tinha desistido porque eu achei o melhor editor gráfico do mundo que é o Dini eu vou escrever aqui o nome dele Dini Dini é um gênio aliás acho que vai cair um temporal porque acabou de mudar a pressão no meu ouvido deu um entupimento no ouvido aqui agora é ah aliviou a pressão agora o Dini melhor editor de textos gráficos tá do nível do evidentemente do Gedit né pro tipo de coisa que se faz com o Dini uma IDE completa IDE interface de desenvolvimento ambiente integrado de desenvolvimento desculpem tá uma IDE perfeita pra programar em C PHP HTML tem um monte de plugins interessantes escrever Markdown é é isso você tá tentando aprender Bash opa então ó vou mandar um link pra você agora mesmo aqui ó vou mandar esse link pra você ó shell script descomplicado vou copiar o link colar aqui ó aproveita Zé Ícaro tem descontaço aí até o dia 28 de abril tá depois de 28 de abril é preço integral viu é isso aí é isso aí Zé Ícaro tá dá uma olhadinha aí depois no shell script descomplicado aí pra vocês ó que legal shell script descomplicado é começar vou começar a mandar os vídeos e os textos no dia 29 de abril pra quem tiver acesso ah mas é dinheiro é é solução né não é problema vamos voltar aqui pro nosso e pro nosso assunto que agora eu quero falar pra gente terminar vamos falar um pouquinho de vinho via aí pra ser mais exato é deixa eu dar um control alt g de novo acho que é isso pra tirar e aí é contra o que tá mas acabamos vendo outras coisas por causa do nosso amigo aí o o da Hilton né eu entendi a pergunta dele a gente passou até de como que a gente lista comandos mas vamos falar do via mas a trilha é isso mesmo tá pra quem não tá acostumado tá chegando a trilha a gente começa falando do assunto se precisar sentar ali na beira da estrada e bater um papo sobre outra coisa a gente bate né mas tudo dentro do propósito de avançar no aprendizado do Guilu Lennox ok exatamente ó o teu 8 Hugo falou aí mandou a letra na real né que dá pra aprender de graça lá no nosso canal por isso que eu fico à vontade de fazer um novo curso né desse nível aí que eu tô oferecendo porque tem material gratuito livre lá no YouTube várias playlists de vários níveis de profundidade desde o básico até entrando quase que na área de sistemas operacionais né de desenvolvimento de sistemas só pra aprender Shell só dá uma visitada lá nos quatro anos de material que a gente tem produzido lá obrigado Zé pela inscrição a única ideia que eu tolerei foi o Qt Creator quando testei o VS Code fiquei com nojo dois na verdade eu já vi o pessoal usando falei não não quero usar essa porcaria aí ficou só no Vim o é isso aí então pega lá a linha o Zé tá descobrindo o canal ele tá descobrindo que a gente faz aqui ao vivo as quintas o papo do Lost já estão lá vai continuar nessa quinta ou na outra tá numa pausa aí mas tá lá tudo quanto é encontro nosso desenvolvimento seis vídeos né e mais os complementos né tá tudo lá à disposição Zé divirta-se você vai curtir obrigado o Zé tá falando que amou o canal mas vamos falar aqui de novo do Viai tá deixa eu sair aqui do do Nano que eu não vou instalar micro no nosso enfim e eu já fiz um atalho do pro Viai né vou colocar aqui ele ele já é o menos o para entrar no modo de compatibilidade porque tem um monte de coisa no Viai que não funciona no Ving desculpa do Ving que não funciona no Viai mas o básico é exatamente é o mesmo então é deixa eu ver aqui onde que eu tô vamos editar esse script 2 aí tá então ó Viai script 2 ponto sh eu falei que eu esqueci de colocar a linha da hashbang ali em cima né pô beleza aí eu vou colocar né ó já começa dando errado cadê o cadê o a cerquilha que eu digitei aqui não apareceu por quê o Viai é um editor modal eu tenho modos de uso quando eu inicio o Viai eu entro no modo normal o modo normal é o modo para edição de texto que não significa digitação de texto significa que eu posso navegar eu posso utilizar várias teclas diferentes vários comandos diferentes para alterar o texto sem necessariamente digitar um texto por exemplo eu posso ir para a próxima palavra posso ir para a palavra anterior usando teclas aqui do Viai mas também posso usar setinha shift setinha tudo isso funciona igualzinho a qualquer outro editor tá então não tem porque ficar perdido nisso a única coisa que a gente fica perdido é no fato dele ser modal no fato de que para iniciar a digitação de alguma coisa eu tenho que mudar de modo bom eu quero inserir texto a gente se lembra logo da letra I então tecla I e deixa eu ver entrar aqui ó já estou no modo inserção é que tem uma mensagem aqui e o que eu fiz aqui foi digitar um monte de coisa então vou ter que vou deixar assim vou colocar I estou no modo em inserção eco ainda está com coisa no buffer aqui eu não sei o que é ó então vamos lá hash ou eu entrei no modo normal novamente olha como é que é confuso depois que eu teclei um monte de coisa aqui vocês não viram mas eu estava teclando um monte de coisa né agora sim estou lá é barra bin barra bash pronto tá legal é que não deu pra ver ó teclei ESC pra sair do modo de inserção vou teclar I pra entrar no modo mas não está mostrando é eu acho ó eu acho que tem alguma coisa errada isso daqui não está certo alguma coisa errada não está certa peraí que isso aqui não é normal vou sair sem salvar eu acho que eu acabei bagunçando então vamos lá olha que está vendo eu estou usando setas ah mas eu estou no modo 100% compatibilidade ah desculpa aí gente já sei o que foi estou fazendo besteira eu estou no VI eu não estou no VIN no VI você não tem setinhas é isso que está dando errado aqui ó de novo eu tenho que me movimentar com J J K L H etc né aquelas teclas no VIN então é I para inserir aí eu vou dar enter se eu ter seta para cima é ali ó a letra A eu não quero isso tá é aí eu tenho que usar as teclas do VIN para me mexer então é JK não ESC JK aí eu vou entrar na inserção aí eu vou fazer hashbang barra BIN barra BASH eu acho que entrei no modo aqui né de compatibilidade total né e aí eu saio disso vou para baixo DD aí os comandos funcionam é esse modo que eu entrei aqui não é o modo VI não é o modo VI esse não é o modo VI o modo VI o VI quando a gente usa o VIN TINE na verdade que é o que vem instalado não é esse esse aqui é compatibilidade total com VI é o VI do UNIX e a gente não vai ter então eu vou fazer uma pequena reversão aqui para poder usar o VI que a gente tem no GNU LINUX tá esse daqui seria o 100% mesmo compatível com VI ou quase 100% compatível com VI então eu vou sair sem salvar de novo tá já vou falar sobre esses detalhes eu vou usar VI né bom aqui eu estou na opção no V normal tá esse é um dos problemas vale a pena aprender o VI vale mas ele de fato é complicado a gente no Linux no Linux a gente não tem o VI aquele NVI é que é 100% compatível então eu vou fechar aqui tá fazer a experiência direito tá vou fazer direito então script 2 eu não vou perder tempo pegando o VI totalmente né mas enfim esse aqui eu vi é isso que eu espero encontrar é por causa de falta de hábito né às vezes é mais fácil você usar o ED do que usar o VI do jeito que ele é mas aqui o VI que a gente tem foi o que eu falei no começo não sei se vocês estavam aqui o VI que a gente tem não é o VI o VI quem tem é quem tá como um BSD FreeBSD a gente não tem isso tá que a gente tenha um VIN reduzido para ser compatível ali com o VI só isso mas não precisa ser compatível no nível de dificuldades também né porque funcionalidades aliás isso é uma característica do GNU funcionalidades a mais não são problemas tá ter formas de fazer bem a mesma coisa diferentes formas de fazer bem a mesma coisa não é um problema o problema é você não ter a opção tradicional a forma padrão a disposição então eu poder usar setinha não é problema o problema é eu não poder usar o JK HIL do VIN então esse é o tipo de situação que a gente está falando aqui mas enfim agora sim vou apertar aí vai aparecer para mim ali embaixo inserção né mas não é assim porque eu quero incluir uma linha acima então eu dou SHIFT O maiúsculo SHIFT O aí sim eu faço já estou no modo inserção eu faço digitação no meu texto agora sim tá agora estamos em casa aqui ó eu estou nessa linha eu tenho que sair J aí eu quero ir para inserir outra linha é O isso seria no VI tá mas aqui né não é o nosso caso tá o ponto é o seguinte como que você abre como que você sai como que você inicia o modo de edição como que você inicia como que você salva essas são as coisas que a gente tem que aprender a fazer no VI e você não precisa usar o VI no seu dia a dia para fazer tudo veja a gente está querendo usar o VI para fazer uma configuração coisa que se faz com o nano né basicamente é essa a ideia então o que você tem que saber como como sair como salvar como copiar e colar com linhas aqui dentro do próprio editor né você tem que saber enfim o básico né como que você seleciona e aí aos poucos se houver interesse você vai se aprofundando aí tem aquele nosso cursinho lá de 6 6 semanas né foi antes de fazer a trinoginolino que é isso que a gente estava fazendo há 16 semanas atrás a gente estava falando sobre o VI então eu não vou repetir aqui tudo que a gente pode ver deixa eu mostrar para vocês onde está isso né vou abrir aqui as minhas playlists deixa eu abrir aqui playlists do canal tem até as privativas vocês vão descobrir hein mas o cadê o Vim aqui ó essa é a playlist ou essa é a playlist do Vim certo eu não sei se eu posso compartilhar por aqui qualquer coisa eu volto olha quanta coisa sobre Vim a gente tem né deixa eu voltar lá eu vou copiar para compartilhar com vocês ó não vou não vou perder aqui né nosso horário de papo né e tem um curso completinho do que precisa mas eu vou falar só umas coisinhas tá aproveitando que a gente tem aqui esse material e tem um repositório também que eu vou passar para vocês pessoal eu vou colocar isso na descrição do vídeo também tá tem um repositório deixa eu pegar aqui pelo Repo do Lost é tem um repositório Vim para aprender cadê o Vim é 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 Vim eu vou passar eu vou passar aqui para vocês ó tem tudo tudo sobre Vim tudo sobre Vim agora assim o material aqui para aprendizado colas essa tá aqui na parte de colas e aí tem o Vim para aprender eu fiz um PDF com com o que você precisa estudar por semana para ter aqui em quatro semanas um domínio basicão do Vim ó semana um semana dois semana três semana quatro isso é uma prática para a vida toda mas isso daqui é o que se espera que você aprenda em coisa de um mês e meio dois meses tá de uso de Vim e eu vou passar esse PDF para vocês vou pegar o fonte aqui o original tá vou ter tanto para mim aqui mas eu quero passar para vocês o link para vocês baixarem esse PDF que vale muito a pena ó vou deixar o link para você também na descrição do YouTube né quem chegar até aqui vai ver então ó aqui é esse esse link que eu passei agora esse PDF tá vendo ó o que você tem que pegar no começo ó o básico os modos ó o modo comando modo inserção modo visual como que entra no modo de inserção né como que entra no modo de comandos é quais são os comandos para salvar para sair para sair sem salvar para salvar e sair movimentação do cursor tá essa primeira página é o guia de sobrevivência a gente pode dizer assim saber disso é o que basta talvez até para a vida toda eu conheço muita gente que está aí há décadas também trampando com sistemas usa o VI e nunca passou dessa primeira semana aqui do conteúdo dessa primeira semana movimentação né a seleção nem seleção o pessoal faz o pessoal vai aperta delete vai apagando coisas né e digitando de novo porque é agilidade que o pessoal quer tá esses comandos do VIN da herança do de teclados que não tinham CTRL alt provavelmente cara porque tem muita coisa que é histórica assim viu o Dailton o bom proveito aí o José Zé Ícaro que baixou aí o PDF é para baixar mesmo para usar né eu quero que isso aqui eu faço para a galera para a galera enfim meter as caras né enfim isso aqui é a primeira semana e olha isso é o que basta se você quer ser profissional na área usando o guinolinos é o que basta pelo menos para começar porque você vai você vai começar a usar o VIN vai se você partir para o que tem nos outros slides você vai começar a se apaixonar porque por exemplo você vem aqui na segunda semana aí você já vai ver putz aqui eu posso fazer uma série de coisas e tal isso aqui ainda é comando posso abrir em janelas tem um terminal embutido e eu vou mostrar para vocês inclusive o que é mais legal isso aqui seriam as teclas de movimentação alguns outros atalhos importantes isso tudo é o realmente o que é o basicão mas aí começa a vir quando você descobre coisas desse tipo eu estou aqui no VIN né aí eu quero eu falei que a minha escolha eu comecei falando isso essa 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 afinidade que eu tenho com a plataforma Shell interfere na escolha do que eu vou usar no meu dia a dia então todos os editores vão quebrar essa experiência mas o VIN tem uma coisa que é sensacional eu estou aqui escrevendo um texto para vocês de um markdown de uma aula ou então de um enfim de um assunto qualquer aí eu vou colocar aqui ah eu já estou no inserção vou colocar aqui o diretório né ou melhor assim para listar o conteúdo do diretório use o utilitário ls né aí vem aqui exemplo tá faz de conta que isso é um texto de um documento que eu estou gerando né aí eu vou aqui em markdown né vou por exemplo aí eu coloco assim né aí eu venho e digito ó ls traço l ok aí o que que eu faço saio do modo de inserção esse que isso aqui já vira automático para a gente ah é um trabalho você não vê mais se eu fazendo daqui a pouco você está dando um eixo que em tudo quanto é situação tá aí eu vou fazer y y para colar essa copiar essa linha p para colar então tem uma cópia da linha de cima né e eu vou fazer exclamação exclamação sh ou bash enfim eu vou invocar o shell para receber por pipe esta linha aqui onde eu fiz exclamação exclamação ou bang bang como a gente chama também e aí ó pronto eu tenho o resultado do comando no meu texto isso vale para qualquer coisa qualquer qualquer programa ou script que receba por pipe dados por pipe ou seja a ser um programa ou um script com a capacidade de receber dados por pipe para fazer qualquer coisa alguma coisa com esses dados é característico da filosofia então de uma certa forma eu saí da plataforma mas eu estou na plataforma eu estou integrado com ela ainda né o que o pessoal está falando note essa tecla FN funções tal tal fantástico pode ser essa pode usar poder usar essa integração exato Odailton essa integração com isso restaura o contato que a gente tem com a plataforma que se perde quando você sai do shell e entra num programa que muda completamente a sua experiência de uso e isso serve para você aqui vai um dos pontos mais importantes eu vou até abrir a câmera porque eu vou encerrar com isso tá a ideia aqui da trilha não é a gente fazer aula de nada é dizer o que a gente está descobrindo mostrar o que a gente está descobrindo veja você o pessoal às vezes acha não o que você está falando mas o Nel Vim é melhor eu não discuto nada disso o que eu quero dizer é o seguinte o Vim e o Nel Vim também tá e qualquer outro derivado assim que tem as funcionalidades do Vim te possibilita executar operações avançadíssimas se você souber simplesmente usar o Shell você só precisa aprender o Shell e aprender o uso do Vim e nada mais para você ter uma IDE poderosíssima à disposição um editor de texto poderosíssimo à disposição você não precisa de conhecimentos adicionais e eu quando eu falo conhecer o aprender o esquema do Vim eu não estou falando de ir muito longe não é saber como é que eu faço para definir um comando automático qual é na minha configuração no VimRC que é o arquivo que a gente muda as configurações quanto menos configurações você faz melhor você vai configurar como é que faz a verificação ortográfica essas coisas básicas tudo bem mas acabou de fazer fica quieto porque qualquer outra coisa que você queira escreve script faz um script para produzir aquele resultado que você quer script em Shell aquele aqui é aquele que a gente está fazendo aqui a promoção shell script descomplicado é isso mesmo tá aprende shell e usa o Vim com os recursos do Vim vê se você não vai ter uma ferramenta poderosa isso porque está tudo integrado a esse ambiente cara agora a menos que eu tenha outros usos para conhecer Lua por exemplo Lua é uma linguagem fantástica adoro no mundo na Lua que seja adoro Lua acho bacana pra caramba mas eu não tenho uso para o Lua aí eu vou pegar e vou configurar um monte de plugin em Lua que você tem que saber Lua para configurar esse plugin porque quem disse que é fácil fazer nunca tentou simplesmente pegou aquelas configurações que você baixa e já está pronto você está fazendo que outra pessoa determinou que é bom você não sabe se é bom mesmo ou não é porque foi outra pessoa que disse outra pessoa fez aquilo para você entendeu e aí você vai ter que aprender Lua só para usar o editor isso vale a pena se for só para usar o editor não vale a pena mas se você tem outros usos vai ser um conhecimento que você vai poder usar na sua carreira vai ser você vai ter algum ganho com isso show de bola agora vê se você não vai ter ganho de aprender Shell eu não estou falando nem de curso porque tem tudo de graça eu posso falar não é propaganda do curso embora eu fale que vocês podem me ajudar a continuar produzindo gratuitamente dando a moral no curso mas enfim não é por isso aprende o Shell aprende a criar scripts você vai ver que tudo tudo do Kubernetes ao não sei o que que você vai usar de tecnologia em que plataforma foda desde que seja uma plataforma Gnu Linux ou então Unix Like até Unix Like porque tem que ter um Shell mínimo compatível enfim existe um nível mínimo de compatibilidade os princípios são os mesmos então você não vai desperdiçar o seu tempo está na base de tudo perfeito é isso aí o school eu não sei o que que é perfeito mas é perfeito Mr. Robot e assim o tempo que você gasta procurando o que fulano fez com o plugin e tal você minutos você resolve com o script em shell que você vai deixar ali no seu diretório de scripts para invocar pelo vinho é muito mas é isso tá gente essa consciência ela é mais importante do que qualquer conhecimento específico que a gente possa passar aqui sabe porque é muita coisa para estudar já tem obrigado pelo café meus amor esse aqui já acabou mesmo ó cafezinho estão servidos aviso de subs é que fica aqui alternando sozinho eu não tenho controle eu sou muito novato sou muito noob nisso eu sou muito noob ainda na twitch ainda não peguei todas as mãos não tenho tempo estou produzindo cursos estou fazendo um monte de coisas sozinho aí e o calor não está ajudando as ondas de calor aliás não são ondas mais de calor que é tanta onda de calor seguida que a gente está dizendo ondas de frescor né não de calor de vez em quando vem um frescorzinho aí mas o calor tá lá vai voltar aquecimento aquecimento global não não é não é vou negar olha isso gente vai dizer que não está rolando nada de estranho bom gente olha já deu o nosso tempo aqui duas horas de papo acho que está de ótimo tamanho e eu acho que vocês pegaram a mensagem né de novo tenho que dizer que esse trabalho que a gente faz aqui na na trilha é um trabalho para ser um papo ao vivo não é para você assistir depois né é só tem graça com a sua participação aqui mas o o conteúdo está registrado no nosso site deixa eu voltar lá no nosso site tá para que você possa também se guiar ao longo do que você vai assistir de papo rolando é papo rolando a gente começa querendo falar de uma coisa vai falar de outra é para ser assim mesmo desde que a gente avance e sempre aprenda alguma coisa nessa trilha algumas vezes a gente vai avançar um monte de coisas numa horinha só às vezes a gente vai ter que bater mais papo porque é disso que a gente precisa para assimilar o que tem que ser assimilado afinal de contas não se chama trilha à toa não é um curso é que é uma caminhada que a gente está fazendo junto só está servindo de guia nessa história ok maravilhas vai lá ver os tutoriais de Shell são cursos completos pode ir na boa que você vai ter o curso completo e enfim até o dia 29 28 de abril tem o descontar para quem quiser o curso gravado que vai ter pdf vai ter texto vai ter vídeo vai ter grupo privativo no telegram já que só para aquele pessoal que está participando então dá uma olhadinha no link aí eu agradeço também se você não quiser colaborar dessa forma colabora aí com o nosso após com o nosso pix né é sempre bem-vindo a sua colaboração ajuda demais principalmente para quem produz que nem eu integralmente passo tempo produzindo material integralmente para vocês tá e quanto mais vocês colaborarem mais baratos serão os cursos também que virão por aí ou até de graça como a gente conseguiu fazer ano passado mas infelizmente esse ano não tá sendo possível é como eu gostaria eu gostaria que fosse tudo gratuito para todo mundo mas infelizmente não rola do jeito que está a situação hoje em dia e ainda a comunidade pequena né ainda não é o suficiente para a gente se manter então espero que vocês compreendam espero que vocês também continuem acompanhando a gente espero que tenha sido um papo legal para todo mundo é assim mas você sabendo a diferença de tutorial e curso mas é aquilo expliquei curso não te dá conhecimento para ser independente ele apenas mostra como fazer sem explicar o porquê enfim depois a gente conversa sobre o que é curso para cada um né é o rushkutl também mandou aqui tentou usar o comando mas infelizmente não tem mas eu vou mandar o link para vocês aqui ó deixa eu mandar rapidinho aqui de novo vou copiar o link ó eu sei que alguém está procurando aqui ó o link é esse tá eu acho que o rush estava procurando muitos youtubers pedem para que o chat usar isso isso é muito muito importante quando quiser deixar comentários lá no youtube coloquem o arroba tá mas aí não é arroba blauaraúja é arroba debxp lá no no youtube tá gente eu vou mesmo que fico aqui entretido com o chat e acabo me distraindo mas é isso aí gente espero que vocês tenham curtido esse papo de hoje e espero que quem está vendo aí pelo youtube se anime e acompanhar ao vivo das próximas ok um abração pessoal vou nessa bom fim de semana para todo mundo até mais e aí e aí e aí